Por falar em polícia, a gente vai ao vivo agora com o Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente do setor policial. Israel Espíndola, quais são as informações da polícia? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Pois é, Ana. O segundo batalhão de polícia militar aqui de Três Lagos teve bastante trabalho aí nesta terça-feira. No início desta quarta-feira, por volta da meia-noite e trinta, né, nas primeiras horas já de quarta-feira, houve um caso de violência doméstica e ameaça lá na rua Manuel Antônio Jeremias, no bairro Guanabara. Um homem de trinta e dois anos agrediu sua companheira, uma mulher de vinte e quatro anos. De acordo com o registro policial, a vítima relatou que era por volta da meia-noite e trinta minutos que ela estava na sua residência, na companhia de uma amiga, né, conversando ali na varanda. E que quando essa amiga foi embora, né, este agressor aí puxou ela pelos cabelos, arrastando ela por dentro do cômodo até a cozinha, onde disse pra ela, ameaçou ela que daria fim à vida dela. Ele tentou aí buscar aí algum objeto para matar essa mulher e ela conseguiu fugir com os quatro filhos. Mas o autor, né, em certo momento, acabou aí pegando o menor, o caçula, o filho caçula, segurando esse garoto e se trancando aí em um cômodo. A mulher, então, empreendeu em fuga com os outros três filhos, foi buscar ajuda na casa desta amiga. Ao perceber, né, que a mulher, a vítima, tinha conseguido sair de casa, o homem colocou essa criança na motocicleta e perseguiu a mulher até a residência dessa amiga aí. Quando chegou no local, em uma ação rápida, a mãe conseguiu resgatar aí o menor de idade, né, esse caçula da motocicleta e conseguiu se esconder dentro da casa da amiga, acionando a polícia através do 190. Bom, este homem aí empreendeu em fuga, a polícia foi até o local, né, fez buscas na região, mas não conseguiu localizar aí este autor. A polícia, então, deu segurança aí, fez a guarda para essa mulher e para os quatro filhos, para que ela pudesse retornar até a sua residência, fechasse os portões, trancasse a porta, para que ela pudesse aí terminar a noite em segurança e aconselhou ela a procurar a delegacia da mulher agora cedo para registrar a ocorrência. O caso foi registrado na DEPAC. Bom, se temos casos de violência doméstica, o oposto também aconteceu, viu, Ana? Na noite de terça-feira, por volta das 19h30, uma mulher de 40 anos partiu para cima do ex-marido com uma tesoura. Bom, esse caso aconteceu lá no bairro, no condomínio Orestes Prata, né, e aí de acordo com a vítima, relatou, ele estava na residência ali no seu apartamento, quando a mulher chegou totalmente embriagada, alterada e bastante exaltada. Com uma tesoura, a mulher partiu para cima deste homem aí, tentando agredi-lo. Ele foi se defender da mulher e acabou se machucando. Na delegacia, este homem relatou que não agrediu a mulher, que apenas se defendeu dos golpes de tesoura. Bom, o caso foi registrado na DEPAC e lá na DEPAC este homem registrou em desfavor a essa mulher aí e disse que não foi a primeira vez que isso acontece. Então, os ânimos entre os casais estão bastante exaltados aí, viu, Ana? O caso de violência doméstica e também de lesão corporal aconteceu aí de terça para quarta-feira. Daqui a pouco eu volto, Ana, com mais casos policiais. Teve aí motoqueira aí querendo fazer graça em frente dos policiais da Getan. E olha, estava com cigarrinho de maconha no bolso. É daqui a pouco. E aí